Mauda, se for da animação, a culpa é do suprime! Opa! Vamos lá! Quando cheguei a... O que leva alguém a enfrentar a dureza numa prova como o Douro Grande Fondo? A resposta está na paixão pelo ciclismo, está na procura da superação, está na paixão pelo Douro Vinheteiro, a mais bela e antiga região demarcada mundialmente. E de quem é a culpa disto tudo? É o suprimeiro! Casa cheia ou casa vazia? Casa cheia! São Pedro ou São João? São Pedro! Cozinhar ou comer? Gosto de cozinhar! Pedalar ou organizar? Eu adoro pedalar! A culpa disto tudo é de quem? É do Zofarino! De quem é a culpa? É do Zofarino, claro! De quem é a culpa? Do Zofarino! Se as fotos falharem, é o Zofarino! A culpa! Do Zofarino! Se os travões falharem, de quem é a culpa? Do mecânico! Se as fotografias falharem, de quem é a culpa? Do Marco Neiva! Se te deitares na estrada, a culpa é de quem? É de Zofarino! Se faltar a alimentação, a culpa é de quem? É da Alê, aqui ó! Pessoal da Mananinha! Pessoal do Brasil, bora subscrever aqui o canal do Marco Neiva, tá bem? É isso, vambora! 3, 2, 1... O Douro Grande Fondo voltou à estrada e ao coração dos amantes da bicicleta. A prova mais longa tem 162 quilómetros. Foram 3000 os atletas que decidiram enfrentar os muros imaginados por Manuel Zofarino. Vamos aqui no sofrimento e mais uma vez a culpa é do Zofarino! Já está! E a culpa é de quem? É do mecânico! Furou! Furou! De quem é que é a culpa? Furou! Culpa minha! Não! É de Zofarino! E o bebê! Chama-se Carlota! Faz amanhã um ano! Há pessoal que vem fazer a prova em bicicleta de BTT! É caso para dizer! Quem não tem cão, caça com gato! E dá-me lá! Há malucos para tudo! Olha a loira, olha a loira, olha a loira! Quem é dos meus? Gosta da desportiva mesmo! É! É dos puros! Dos puros! Está rodinho para nada? Está um bocadinho! Penou um bocado! E a culpa é de quem? É da Tchira! De quem é a culpa? De quem é? A culpa desta confusão toda! Do sofrimento! É do sofrimento! Pois é do sofrimento dos ciclistas! Pessoal vejam aqui o canal do Marco Neiva que está a nos acompanhar aqui no Douro! O Homem de Feitos! De Barcelos! Melhor Terra do Mundo! Olha e a culpa é de quem? A culpa é tua! A culpa é tua! Já foi à missa hoje? Vou ainda, se Deus quiser, no meio-dia! Foi! Vou! E o padre? É boa pessoa! É muito boa pessoa! É um jovem! Um jovem? Pois! É por isso que as mulheres vão todas à missa! Pois! Ele é jovem, bonito e as mulheres vão todas à missa! Pois! Obrigado! Tchau! Douro ou Jerês? Jerês! Mas estamos no Douro! Mas eu adoro o Jerês! Foi o meu primeiro amor! Sol ou chuva? Sol! Em estrada ou terra batida? Estrada! Porto ou Sporting? Sporting! Pimentos padrão ou azeitonas? As duas coisas! As duas? As duas! Eu sou doido por pimentos padrão e azeitonas! E se misturar as duas? Peguei queijo, peguei um pequenininho! Acolá mesmo ao fundo é a Vila do Pinhão! Muito, muito mas mesmo muito bonita! Está! Anda maluco, o que é que te apetece de ver? Apetece-me apetar os tomates ao Galo de Barcelos! Manuel, olha! Isto é incompatível! Ciclismo e cigarros! Por isso é que está fechado! Tenho o plástico a toda à volta! Olha! Então faz uma coisa! Nunca mais o abres e deixes esfumar! Pode ser? Vou ter que comprar outro! Não, não, não! Vê se deixes esfumar também! Ok! Marca-o! A culpa disto é do Zofrino! A culpa é do Zofrino? É do Zofrino? É do Zofrino! A culpa é do Zofrino! A culpa é do Zofrino! A gente vai ter uma conversa com ele! Do seixá-lo para aqui a sofrer desta maneira! Ah Zofrino, a gente conversa! A culpa é do Zofrino! Pelo menos é o que toda a gente está a dizer! Eu não sei quem ele é, mas se eu souber que quando eu o encontrar eu vou ter uma conversa com ele! O que é isso? É uma ótima vista! Me alegria estar aqui! Com um bom tempo! Então, eu quero que as pessoas de Zofrino de Zofrino de Zofrino de Zofrino de Zofrino de Zofrino! Dá-me um beijinho! Dá-me um abraço! Dá-me carinho! Se o Veslau come laranja com casca, eu também come! Isto é duro, duro, duro! É como la muerte a plazos! Isto é um plazo de la muerte! Isto é mais fácil fazer estas subidas de trator, não é? Sim, é! Trato é só para Espanha! Dá-me uma boleia de trator? Então, dá-me hoje! Aqui vamos nós para a régua! Ai, a polícia! E a culpa é de quem? É do Estado! É do Estado! É do Estado? É do Estado de quê? Do Estado das Coisas? Sim! A culpa é do Estado das Coisas! Estão gostando de quem sabe também! De repente tenho aqui tanta palma aos ciclistas! De quem é a culpa, ah? Ah, do Governo! Do Governo? Oh, é do Estado? É do Governo? Já não estão a perceber nada! Os nossos motares fugiram! Cafézinho! Pá, nós não temos culpa, pá! Tudo o que acontece de mau é culpa do Zeferino, mas tudo o que acontece de bom também é culpa do Zeferino! A alegria proporcionada aos ciclistas, a possibilidade de pedalar por uma região incrivelmente bonita e a felicidade provocada pelo sentimento de objetivo alcançado. 7 horas depois, 160 quilómetros! Muita emoção! Muita emoção! Muita diversão! Atrasado ou pontual? Pontualíssimo! Aqui o Zeferino é sempre à horinha! Um minuto! Espanhol ou Italiano? Espanhol! Me gusta muito o Espanhol! Subir ou descer? Agora descer! Beber ou comer? As duas coisas! Marco Chagas ou contador? Marco! Este foi o Sandro que me enviou! Risotto ou Bolognesa? Risotto! Sou um confeccionador de risotto que não há ninguém! Eu sei! Só clama o meu risotto! E a culpa é do? A culpa é do Zeferino! E de quem é a culpa? A culpa não é de ninguém! Não é de ninguém! Nós é que queremos vir cá para fazer este trabalho! A culpa é de nós todos! A culpa é de quem? O Papa! A culpa é de quem? O Papa! A culpa é de quem? É do pai! A culpa é do pai! A culpa é do pai! Venir aqui é cruzar o paraíso! E a culpa é de quem? 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 Porque nós também não! Subscrever o canal no YouTube, Like na página do Facebook e partilhar para todos! Fiquem a conhecer estas grandes aventuras!